Fala aí pessoal, tudo bem? Então, nós estamos já no finalzinho da montagem Aqui ó, lembra que eu falei com vocês? Eu não instalo o painel, não monto o painel sem colocar um transformador isolador Eu coloquei esse aqui, para esse painel aqui, de 500 VA Tá? Por que que eu não instalo? Já que é aquela explicação que eu já dei para vocês Aqui ó Ó, esse aqui é o disjuntor Tá vendo ó, de 10 amperes Tá certo? Poderia ser de menos, poderia ser de 6 Mas eles acharam de 10 e trouxeram Tá vendo ó 10 para alimentar ele Eu coloquei um cabo vermelho aqui para identificar E coloquei ali 380V, você tá vendo? Esse aqui é o 100 e o 101 É a fase 1 e a fase 2 F1 e F2 O disjuntor que eu coloquei aqui É um bipolar de 6 Meu smartphone não está muito bom mais não Eu acho que ele é de 6 amperes, tá? Esse é 10 Esse é de 6 Beleza? Então, por que? Por causa dos cartões Tá? Por causa dos cartões eletrônicos E placas eletrônicas Ou até mesmo É... Outros tipos de componente Instalado no quadro comando Que poderão sofrer se houver uma... Uma... Uma descarga atmosférica Ou uma... Um... 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 Transformador queimar Por exemplo, nessa fábrica aqui Por que eu tô resolvendo... É... Reformando esse quadro? Porque... O transformador... Acho que é de 500 KVA, não sei Se não me engano Ele queimou e deu passagem Certo? Essa passagem queimou todos os eletrônicos do painel Tem um outro quadro que tá aqui O que já tá montado Que eu também montei há pouco tempo atrás Esse aqui, ó Ó Esse outro quadro aqui, ó Já tá funcionando Ele... Ele não aconteceu nada com ele Nada Nada aconteceu com ele Beleza? Agora eu tô reformando esse aqui Meu desafio é reaproveitar esses componentes Igual aquele que você tá vendo ali Tá? O cabo que eu falei com vocês Nos vídeos anteriores Já tem mais de 5 vídeos gravados sobre isso Tá vendo? Ó Prendi ele aqui na eletrocalha Pra quê? Pra não virar bagunça Tá certo? Sempre quando eu vou passar Montar cabo Em eletrocalhas Ou Canaletas de PVC Ser igual É falado comumente Eu... Eu deixo uma... Uma abraçadeira aberta aqui Pra poder o cabo passar por dentro E depois Se eu quiser Eu aperto Ou não Eu posso passar mais cabo aqui Essas aqui vão ficar abertas Essas aqui vão ficar abertas Só pra acomodar o cabo Pra ele não cair pra frente E eu prendo ele na canaleta Tá vendo? Ó Ele tá preso até embaixo Por quê? Pra evitar os puxões Entendeu? Eu... Eu geralmente Dependendo da montagem que eu faço Eu não coloco régua de bornes Tá? Pra motores Por quê? Eu levo o cabo direto No componente O cabo tá vindo lá de baixo Tá? Vindo E entrando no componente Ó No equipamento Ó Tá vendo? Gosto de fazer isso Por quê? Pra economizar também Na montagem Certo? Estão ligando o equipamento agora Aquilo que eu mostrei vocês ontem Tá aqui ó A quantidade de fio que já vem De comunicação Lá do quadro remoto Mostrei no vídeo anterior O quadro remoto Que eu estou lá Esses relés aqui Quero só lembrar vocês Que esses relés aqui Eles são escravos Tá? A única função A única função Desses relés aqui É receber o sinal lá Esse sinal aqui ó Vem lá do quadro remoto Que eu ainda estou finalizando lá E Fechar O acionamento do Do soft start Aqui ó 772 aqui Né? 771 aqui Tá vendo ó Tá vendo? Ó onde ele tá? Vamos ver Tá aqui ó Na verdade Na verdade ele não tá aqui Esse aqui é de outro ó Tá certo? 772 É de outro É do 772 aqui É do inversor Que está do outro lado Ó 771 772 Nesse inversor Que é da É da Siemens Tá? E o terminal 5 E o terminal 5 aqui Fecha com 8 É o acionamento dele Esses dois cabos Estão lá no relé A função daquele relé É acionar Tá vendo esse Esse cabo aqui É o cabo do relé De proteção do inversor 444 Ele também tá lá Vou te mostrar E você tá vendo aqui o cabo 444 Ele também tá aqui em cima Ó Olha ele ali ó Olha lá Tá vendo? Só que esse cabo aqui É o cabo da Que tá aqui ó Nesse cabo aqui Multivias E vai lá pro quadro remoto Pra abrir O contato Um relé Igual a esse Que eu fiz o comando Lá pra acionar Comando tipo Partida direta comum Eu fiz lá E aquele cabo Que passa lá no relé Do inversor Vem aqui Ele sai daqui ó A ele aqui ó No comum aqui ó Passa lá no relé Vem aqui Tá ó E ele vai lá Pro quadro remoto Pra poder Desatuar O relé Que tá acionando O sistema Esse cara aqui também Quando aquele relé De lá cair Esse também cai Desacionando Tirando a ação Do funcionamento Do equipamento Beleza? Você que chegou agora No nosso canal Esse canal É um canal De show de fábrica Tá certo? Peço a você Que se inscreva No meu canal Seja um parceiro Pra ajudar outros Colegas E vamos seguindo Se inscreva Você pode compartilhar Os vídeos Nas suas redes sociais Pra talvez Na sua cidade Ter um coleguinho Que tá precisando Terminando o curso Pra aqueles Pra aqueles que estão Com dificuldade Em atuar Na área De elétrica Industrial Eu tenho O curso Do eletricismo Especialista Ele vai estar Liberado Definitivamente Pra você Comprar A hora que você Quiser Beleza? Só tá faltando Alguns ajustes Pra que ele possa Ser lançado Na plataforma Ele já tá Na plataforma Só que ele vai ser Retirado Porque ele Ele tava Na plataforma Como lançamento Periódico Agora eu vou Fixar ele lá Na plataforma De forma que ele Seja acessado Por você Toda vez Ah, eu não tô Com dinheiro agora Porque fizemos Três lançamentos Desse curso E muitos Quando chegou Na época do lançamento Não tinham dinheiro Pra comprar o curso Depois o curso Tava rodando Que o dinheiro Apareceu Então Pensando nisso Eu conversei Com a equipe Que preparou Esse curso Pra poder Deixar o curso Liberado Definitivamente Pra que todos Acessem Quando precisar Tamo junto Tem dúvida Em solução de falha Nós estamos aqui Daqui a pouco eu volto Se inscreve Compartilha Lembrando que Vídeos em campo A gravação Não fica boa Vai ficar Desse jeito Que você tá vendo aí Mas se atente Na proposta Do vídeo Daquilo que ele tá propondo Porque fora disso É desvide Atenção Tamo junto Daqui a pouco eu volto Tchau 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 Tchau